Apaixonada por você Um desejo de te querer Invade meu coração Com muita emoção Apaixonada por você Venho tentando te esquecer Mas te quero cada vez mais E saio totalmente de mim História do coração Onde há verdade na paixão Penso no desejo louco E mais uma vez Enlouqueço por você Amor no coração da alma No perispírito do desejo A emoção encarne Com amor desregrado Invadindo o meu ser Espírito do amor Espírito que sente Amor fora do comum Apenas pra me enlouquecer Apaixonada por você Um desejo de te querer Invadindo o meu coração Com muita emoção Apaixonada por você Venho tentando te esquecer Mas te quero cada vez mais E saio totalmente de mim Apenas pra me enlouquecer Apenas pra me enlouquecer Apenas pra me enlouquecer Apenas pra me enlouquecer Apaixonada por você